Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Esse vídeo é um vídeo bem rápido, apenas para a gente registrar esse fato lamentável que tomamos conhecimento há poucos instantes, de que a Polícia Federal está fazendo uma operação hoje contra supostos crimes de opinião e já fez busca e apreensão na residência do cantor Sérgio Reis, do deputado federal Otônio de Paula, que é representante do Rio de Janeiro. São 13 bolsonaristas que estão sendo implacavelmente processados pelo Supremo Tribunal Federal e com esses mandados da Polícia Federal por conta dos atos convocados para o dia 7 de setembro. É um verdadeiro arrastão jurídico do ministro Alexandre de Moraes que mira Sérgio Reis, Otônio de Paula e 11 militantes que estão envolvidos no planejamento das ações de 7 de setembro que constituem um processo contra o Supremo Tribunal Federal. Não se pode no Brasil protestar contra o Supremo Tribunal Federal. Não se pode questionar a conduta de ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é o Supremo que é Supremo, são eles que são supremos. Além do cantor Sérgio Reis, como já dissemos, mais 12 bolsonaristas. São 29 endereços relacionados a esses alvos nos seguintes estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Ceará, Paraná e também no Distrito Federal. A Polícia Federal já cumpriu buscas no gabinete do deputado Otônio em Brasília, em sua residência no Rio e também na casa de Sérgio Reis em Mairi Porã, São Paulo. O objetivo é apurar o seguinte, aspas para a determinação, eventual cometimento do crime de incitar a população através das redes sociais a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia. Veja bem, a democracia serve para tudo nesse Brasil, inclusive para atos antidemocráticos que se está praticando contra a sociedade, que deveria ser soberana, contra o povo, que deveria ser soberano, como determina, como diz a Constituição Federal. Bom, diz ainda a determinação. Contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, bem como contra os membros dos poderes. Sérgio Reis entrou na mira do Supremo Tribunal Federal depois que ele gravou um áudio convocando uma paralisação de caminhoneiros com bloqueio de estradas e invasão do Senado, para pressionar pela deposição dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O deputado Ottoni de Paula, ele é investigado desde o ano passado por ataques, segundo a acusação do Supremo. O Supremo agora é acusador, não é mais julgador. Ele institui o inquérito, ele investiga, ele acusa, ele julga. E seriam ataques e ofensas contra ministros do Supremo. Ele foi ao Twitter defender a realização de protestos no dia 7 de setembro com pauta única. Bom, o parlamentar, ao ser instado pela Polícia Federal, quer dizer, no seu endereço e no seu gabinete, disse que estamos vivendo num estado de exceção. Chamou o ministro Moraes de Tirano e disse mais. Não temos medo da tirania, disse ele, seja ela de quem for, inclusive do senhor Tirano, ministro Alexandre de Moraes. Que vergonha, arrematou o deputado bolsonarista. Bom, eu já fiz e refaço aqui o questionamento que apresentei sobre a questão dos pedidos de impeachment que tramitam no Senado Federal. São 10 os pedidos contra ministros do Supremo. O integrante mais visado da corte, de acordo com o site Poder 360, é Alexandre de Moraes, desafeto de bolsonaristas, mas há até mesmo um pedido para retirar conjuntamente todos os ministros do Supremo. As petições tramitam na casa a partir deste ano. Essas 10 que nós mencionamos, pode ser que haja outras. São pelo menos 10 agora de 2021. Quais ministros têm pedido contra si? Alexandre de Moraes, seis pedidos. Gilmar Mendes, Edson Fachin e Carmen Lúcia, cada um com um pedido. E todos os ministros juntos, mais um pedido. Os demais ministros da corte são Luiz Fux, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Roberto Barroso e Nunes Marques. Recentemente, se aposentou compulsoriamente o ministro Marco Aurélio Mel. O que pode se dizer é que a quantidade de pedidos de impeachment não implica a impossibilidade deles irem adiante. Pelo visto, não vão. Ao ser chamado na grande pelo presidente da República para colocar em votação os pedidos, ele ainda não apresentou os da mesa do Senado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, correu para o Supremo e foi lá se reunir com o Luiz Fux para dizer que não vai ter nada disso, que não vai colocar em pauta coisa nenhuma, que é preciso diálogo pela democracia. E eu concordo que é preciso diálogo pela democracia, mas é preciso principalmente o respeito às leis e à própria sociedade. Coisa que a gente não tem visto com muita profusão, com muita frequência da parte de alguns que deveriam cultuar, cultivar e garantir a preservação da própria lei. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais com amigos, familiares e admiradores. Eu sou o Tony Rodrigues, aqui, Além da Notícia.